Hoje eu irei apresentar pra vocês este novo jogo de caminhão em desenvolvimento, então roda a vinheta e vamos lá! Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e estarei apresentando a vocês a beta e trazendo informações desse novo jogo de caminhão, o game Longo Percurso Simulator. É um projeto brasileiro em desenvolvimento, trazendo uma simulação da vida do caminhoneiro. Como vocês estão acompanhando essa gameplay de fundo, mostrando um pouquinho do jogo, é apenas uma versão beta bem simples, mas que já demonstra um pouquinho de como que vai ser o jogo. Vocês podem ver que está realmente bem bacana a parte gráfica e a parte da ambientação, está realmente muito bacana mesmo. Vocês estão vendo aí o famoso Volvo FH, puxando um bitrem bem bacana. Essa versão é apenas uma versão bem simples de teste, onde o objetivo principal é testar a física. Esse game vai contar com uma física bem realista, como vocês podem estar notando na gameplay. Os gráficos e a ambientação do jogo está muito show, realmente está bem simulado. Estão tentando trazer o jogo mais simulado possível, tanto o mapa, tanto a parte dos gráficos, a ambientação, a própria vegetação do jogo também. Trazendo aí as características brasileiras e o principal simulando mesmo. O caminhão, como vocês podem ver, é o caminhão Volvo FH. E assim, quais caminhões vai ter no jogo? Vai ter os principais de cada marca. Exemplo, o Volkswagen vai ter lá o Costeleico, o Titã. Do Volvo vai ter o Volvo, o FH16, o FH12, que é ele mais antigo, né? Quem sabe o NH12, que é esses caminhões mais antigos. Então vai ter aqui uma série de caminhões dos antigos aos mais modernos. Trazendo os principais de cada marca. Como vocês podem acompanhar também no vídeo, vocês podem ver que o interior desse FH está todo original. E um detalhe, está muito bem detalhado. Além de ser o interior original, com todas as características, está também o interior todo original. Vocês podem ver que está realmente bem legal mesmo. Realmente está bem simulado. Vocês podem ver que vai ter os detalhes ali do cotagiro, velocímetro, tudo funcionando corretamente. A manopla ali também do freio de mão. Os espelhos do retrovisor também funcionando. O jogo vai contar também com o sistema de clima, né? Onde vai ser possível estar jogando durante o dia, a noite, chovendo, neblina. Então realmente vai ser bem bacana. O som dos motores do caminhão vai ser os sons originais de cada caminhão. Cada caminhão tem seu próprio ronco original. Então eles vão colocar os roncos original. Quem sabe vai ter uma oficina onde já é possível colocar um pente na turbina. Quem sabe, hein? Ficaria top, mano. Um Volvo desse puxando um bitrem com um pente na turbina ficaria realmente bem legal. E assim, o principal objetivo dessa versão beta que vocês estão vendo é testar a física. Por quê? Vai ser uma física bem realista. Eles querem fazer a física realmente bem realista, principalmente para este reboque, o bitrem. O bitrem vai ter como a física perfeita. Então no teste, estão fazendo o teste principal testando a física do bitrem e do próprio caminhão também. Porque o principal objetivo é fazer a física realista, né? Porque realmente quando você for jogar, passar nos buracos. Porque as rodovias aqui do jogo vai contar com buracos, quebra-molas. Estradas de terra. Você vai sentir ali a suspensão trabalhando. O movimento ali da cabine, o movimento do caminhão. No decorrer que você vai viajando aí pelas estradas brasileiras. Nessa foto que vocês estão vendo, já é a parte da cidade do jogo. É apenas uma foto demonstrativa para vocês verem como que vai ser a modelagem das casas, mano. Tá super bem modelada. Tá realmente bem legal com características brasileiras. Mano, tá muito top mesmo. Então já comenta o que vocês acharam. Essa foto, né? Ela é bem simples. Aonde tá ali na fase de modelamento. Aonde vai ser as casas e as residências aqui do jogo. Muita gente deve estar se perguntando. Rodrigo, o jogo é para Android ou é para PC? Inicialmente o jogo será apresentado na versão de PC. Mas futuramente será lançado para Android também. O que vocês acham? Quem aí quer que o jogo saia na versão de Android, já deixa aqui no campo dos comentários. Então, inicialmente o projeto, a intenção dos desenvolvedores é lançar na versão de PC. E futuramente, se vocês quiserem também apoiarem a versão de Android, ele vai estar fazendo uma versão de Android também do jogo. Então, quem aí apoia? Quem aí vai querer a versão deste incrível jogo de caminhão para Android? Mano, tá muito top. Só lembrando que o jogo está ainda em fase de desenvolvimento. Então já comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês curtiram. Então, quem aí quer mais vídeos como esse, informativo, trazendo sempre para vocês novidades em primeira mão. Se você quiser saber de mais alguma informação, recomendo vocês estarem curtindo a fanpage lá do Longo Percurso Simulator. O link está aqui na descrição. Lá você vai estar ligado em várias novas informações. E se vocês acharam, quem aí quer mais vídeos como esse, deste jogo informativo, já deixe também aqui no campo dos comentários. Bom pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E se você gostou, já deixa aquele joinha, não esquece de compartilhá-lo nas suas redes sociais. Bora bater a meta de 600 likes nesse vídeo. Será que nós conseguimos? Então eu quero ver todo mundo deixando aquele joinha. E também está se inscrevendo no canal, que é muito importante para você estar ligado nas informações dos seus jogos favoritos. Então eu vou estar ficando por aqui. E tchau!